Para comemorar o Estatuto da Pessoa Idosa, que completou 20 anos no último domingo, o Ministério dos Direitos Humanos lançou hoje o programa Viva Mais Cidadania. Além de promover o direito ao envelhecimento, o programa trabalha para reduzir as 65 mil denúncias de violência contra os idosos que ocorreram pelos canais oficiais somente neste ano. O desafio é sensibilizar a sociedade e intensificar as medidas de combate aos infratores. Atualmente, o Brasil tem 33,7 milhões de pessoas com mais de 60 anos, de acordo com o IBGE. E a expectativa é de que, em 2030, o número de idosos supere o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de 45 anos e 4 meses em 1940 para 75 anos e 4 meses em 2015. O envelhecimento da população traz impactos importantes para o país. E superar os desafios é uma tarefa para a qual o governo federal precisa estar preparado. Saúde, assistência social e previdência são só alguns exemplos do que precisa ser reformulado para resistir à nova realidade. Todos os nossos esforços, todos os nossos programas e projetos têm que estar alinhados para cada vez mais ajudar quem precisa mais. O Estatuto da Pessoa Idosa, que comemora duas décadas este ano, trouxe muitos avanços. Direitos que antes eram negligenciados viraram leis, mas ainda há um longo caminho a se percorrer. De acordo com o Disque 100, ainda existem muitos casos no país de desrespeito à pessoa idosa. Apenas no primeiro semestre deste ano, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 65 mil denúncias de violações ao Estatuto. Mais de 58 mil envolviam violência física. Quase um terço delas estavam ligadas à violência patrimonial, à fraude contra idosos, muitas delas por meio digital. É necessário se ter delegacias especializadas e não só delegacias, além de delegacias especializadas, varas especializadas dentro do judiciário. Não adianta, pessoal, nós termos um sistema de justiça em que a pessoa idosa ingressa com processo e não sabe se vai receber em vida. O tempo de espera de uma pessoa idosa é totalmente diferente do tempo de espera de outras faixas etárias. Este ano foram empossados 36 integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, com a meta de elaborar até 2025 as diretrizes para a implantação de uma política nacional para a categoria. O Ministério dos Direitos Humanos já tem quatro ações voltadas exclusivamente para a população da terceira idade, todas de amparo ao envelhecimento e a promoção da participação social. E para garantir o cumprimento da atual legislação, foi lançado mais um programa, o Viva Mais Cidadania. A gente vai lutar até o fim, para que esse sistema não só permaneça, mas quando se fortaleça. Nós vamos entregar ainda este ano, ainda este ano, hein, os contornos do que a gente vai aprimorar como sendo o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o maior que já se fez nesse país. Afinal, envelhecer é o futuro que nos aguarda.